Olá amigos do Blog Consoles em geral, vou fazer um vídeo hoje aqui do unboxing da minha placa de captura. Tá aqui, acabou de chegar pra mim, tá aqui ó, não vou mostrar meu endereço né, tá aqui, comprei no Mercado Livre, o nome do cara é Roberto, tá aqui. Caixa postal, tudo, olha, veio embaladinha aqui dentro, tudo, vou até abrir aqui, vamos lá, vou pegar aqui a tesoura, olha só, embaladinha aqui no plástico bom, é, tem bastante coisa mesmo, aqui é onde tá a minha placa de captura, esse gabrito aqui, vem esbalado, placa com bolha mesmo, ó, tá a minha placa de captura que eu comprei, comprei da mais barata, tá, paguei R$150,00 por causa de prete, né, o preço é R$35,00, a paquete captura é a EasyCap, tá aqui ó, EasyCap, vou fazer agora um vídeo comentado pra vocês melhor, tem aqui essa entrada USB 2.0, e aqui é o, deve ser o CD de instalação. possível abrir aqui, muito bem embalado, não tem perigo de estragar mesmo, nossa, muito bem embalado, olha só, tá aqui, aqui é o manual, se eu aprender a usar ele aqui, se eu não instalar o manual aqui, tive que dar um corte aqui pra, que a bateria da minha câmera acabou, mas voltando aqui, tá aqui o manual, que eu vou ser ele agora, o manual, acabei de mostrar, o CD, que vem o drive pra você instalar tal, da EasyCap, tudo, aqui atrás tem o código, que eu não vou mostrar pra vocês, tem o código pra mim instalar ele no computador, o programa da EasyCap, né, tem aqui as entradas, a V e tal, o vídeo S, aquele daqui é EasyCap, placa de captura, entrada USB 2.0, né, bem, acho que é, acho que é só mesmo, já instalei o programa no computador nessa, minha câmera demora pra carregar bateria, então já instalei o programa no meu computador, o programa é esse aqui, vídeo estúdio, né, tal que você edita, pode ver aqui ó, tem esse carrinho humilde aqui no meu computador, né, mas, é isso galera, o que eu tenho a mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até os próximos vídeos comentados aqui no blog ConsolesemGeral.blogspot.com Não esqueçam de me seguir também no Twitter, arroba ConsolesemGeral, e em breve eu tô fazendo vídeos, vídeos comentados com a qualidade melhor aí com a placa de captura EasyCap. Beleza galera? Falou, fui!